E galera, antes de começar esse vídeo, peço que se inscrevam no canal e também para deixar o like pessoal, porque essa partida, juro, juro, foi, não, não, eu não vou falar, eu vou deixar a galera falar, pode falar pessoal Foi muito top galera, foi muito legal, não tô pagando eles pra falar isso Olha o BB8 véi Que que é? Foi? O BB8 também agora Ah, deixa eu ver o BB8 galera, a gente tá olhando o BB8 aqui, cadê? Então é isso, vai pro vídeo e família, caraca o Spock tá subindo BB8, vai E galera, vamos começar o nosso querido Bad Wars Youtubers, mais precisamente da minha família É, eu tô olhando o TT aqui, vou passar dele Pera aí, eu vou olhar o pessoal que eu mais amo nesse mundo, que é o meu diamante Não, meu diamante não, meus ouro E galera, hoje estamos aqui com a família mais louca deste Brasil, né, que é a minha, infelizmente, né Essa galerinha que irá aprontar altas aventuras na sua telinha Que isso, é Ah não, véi, não dá, não Eu vou parar de jogar, juro por Deus, não dá Mano, que que é isso na minha frente Que que eu já falei Galera, eu vou ter que fazer, né, mano A galera não aprende, a galera não aprende Jess, ó, cadê, mano Olha que equipe que nós estamos A gente ainda nem fez ponte pro meio, nem pro diamante, mano Então vai, cadê as pontes sendo construídas, Jess? Que isso, ó, quer mandar na gente, mano É o galera, e aí? Pode falar isso no seu vídeo que eu vou quebrar a cara do alguém Nossa, Jess, tá meio agressivo esse sistema Tá meio agressivassa, mano Galera, eu gostava do Jess quando ele era menos agressivo, hein Hashtag Jess menos agressivo Pocão, tô junto com você, Pocão Então, galera, eu tento a gente se tratar desse jeito porque A gente se ama Galera, se você já ouviu o amor, mano É o amor Nossa, os caras tão cantando mesmo Não, por favor, galera, isso daqui é um vídeo Por favor, não é de cantoria Pocão, eles vão chegar Acelera, Jess, acelera Acelera Deixa que aqui, mano, quem sabe faz Olha, olha, o cara meteu louco Olha, olha, esse cara E o cara tá indo pra cá Errou, a gente tem nada Peraí Relaxa, deixa que eu vou, deixa que eu vou que eu sou o... A gente não tem espada nem nada, mano Relaxa que eu sou o cara do time, né, mano? Eu sou o cara do time, como assim? O cara nem se acha, né? Mas o que tem a ver? Eu sou o cara do time, tá bom Perdeu, Playboy, perdeu, você volta pra casa Perdeu, amigão Eu sou o cara do time Ó, vamos lá destruir a cama amarela Vem comigo, vem comigo Vem, Jess, vem, 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 Spock Dá pra gente quebrar muito fácil É só aí vir comigo Que a gente quebra a cama duas amarelas Ó, eu vou ajudar meu time, vai Vai quebra a cama, quebra a cama Vai quebrando Nossa Quebra a cama alguém, por favor Ai, vai, 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 vai Não tem ninguém que quebrar a cama Mano, vacilar Boa Boa Quebramos a cama Ah, filha da mãe Ô, galera Nossa, nossa Quebraram o time do amarelo Já tá O Cauê tá dormindo, velho Nossa O Cauê tá É a gente, Cauê Quebrou, mano Ai, caraca Eu não sabia Desculpa, família Desculpa É que vocês estão tanto aí Que eu nem vi que vocês terminaram o negócio Desculpa, família Fiquei quatro diamantes, galera Tamo junto aqui, meus amigos Eu amo vocês todos Eu amo vocês Eu vou fazer o seguinte, galera Fica o seguinte Eu vou ficar no time do amarelo aqui Pegando os recursos deles Enquanto vocês estão Ah, eu quebrei a ponte por enquanto, tá? Não, não, relaxa Relaxa, eu tô seguro aqui Eu já tô com a espada Não, não, não Pock, a gente vai perder o diamante, velho Eu tenho que ficar aí pegando o diamante Não, eu tô aqui, ó Tô no diamante Ah, tá Ó, o time do vermelho Também está ali, cara Dá pra gente tentar fazer alguma coisa Com o time do vermelho, ó O time do vermelho Está querendo Opa Nossa, Jess A gente não deu tempo nenhum Pra aquela outra equipe Nossa, eu deixei o cara com 1 de vida 1 de vida Meu Deus 1 Com 1 de vida E galera, muita gente estava comentando no último vídeo que a gente fez com a família Que a galera curtiu pra caramba Sério, a galera adorou que a gente jogou Falou que era o melhor time do universo A galera falou que é o melhor time do mundo E não é minha mãe falando não É a galera, hein Ó Quando junto o time da Família Craft não dá pra ninguém, velho Não, tudo bem, tá bom Foi minha mãe que falou Que que é, Jess? Desculpa te cortar Te amo Respeita ninguém aqui A gente é os caras do PVP, velho Eu gosto muito de Hunger Games e atacar em PVP Caraca Olha esse jazz Eu falei isso Ó, eu vou fazer um Eu vou colocar Oxi Ó o TT aqui Tá bom Não ia matar você Ó, vamos Calma aí, a gente tem que ir pro meio Pegar a esmeralda Vamos aproveitar a ponte do amarelo Que eu vou Comprar trap pro nosso time, né Porque ninguém faz isso Que que é isso? Entra lá no nosso índio Ai Que isso? Nossa, que trap Olha o seu Que isso? Ô gente, é Não, vamos Vamos Pocamã, cadê aquela sua fortificação linda, maravilhosa Que só você sabe fazer E que eu te amo Tô indo O Jazz Ghost É que eu estava no diamante Nossa, aquela fortificação Chavosa Fala Galera, ó Eu tô juntando Iron Man De comprar Iron Golem, tá? Alguém tem ouro aí? Poc, tem ouro? O único ouro aqui é você, meu bem Que isso? Eu acho que esse cara tá de hack, velho Ô Na moral, ele me acerta, mano Ele tem que ir no back instantâneo, mano Que isso? Sério mesmo Juro que ele tá Eu gostei do TT Eu tentei pra chamar todo mundo Ele falou Ô, família Ô, família É você mesmo Deu família Ô, família Ô, família A gente tá sem ponte pro meio Meu Deus Eu tava aumentando o ego da galera aqui Mas todo mundo é ruim Não, é sério mesmo Eu tô zoando Vamos fazer a ponte pra ir pro meio, vai Tô quebrando aqui Quem quebrou a cama aqui do amarelo? Foi você Rapaz Quem deu a ideia de quebrar a cama do amarelo? Rapaz Quem foi o cara que tava protegendo a casa? Quem foi? Quem foi? É o cara Protege a casa ninguém fala, né? Ninguém fala quem tava protegendo Eu tô roubando os ouro mesmo do você Vocês querem ir panguando, meu amigo? Ó, galera É o seguinte Se eu não ganhar Se a gente não ganhar essa partida Eu paro de jogar Juro mesmo Se a gente não ganhar essa partida A gente perde, né? Porque a gente não ganhou É assim que funciona Normalmente, ó Mano, o vermelho tá deitando Nossa, o azul e o vermelho tá tritando É lógico que eles tão deitando Eles tão com a cama deles Ai, não Desculpa Desculpa, TT Mano, eu sempre... Galera, o vermelho dizimou os azuis que tentaram ir lá pra cima deles Os vermelhos tão muito mais fortes Galera, eu acabei com o nosso ouro Pra comprar um belo arco pra mim Ah, não Não acredito que ele gastou tudo isso pra fazer isso Tudo isso pra fazer isso O quê? Tá, eu tô... Tô guardando muita coisa no meu baú secreto Nossa, que trairagem Não, não, TT Não vale a pena... Nossa, olha Mano Na moral Na moral, na moral Eu vou falar um negócio pra vocês Sabe o time vermelho? Claro tu brigar O azul tá vindo, o azul tá vindo Tô vendo, tem um azul aqui Vem no papai, vem Sabe o time vermelho? O Alexia Memória destruiu o Brasil Sabe o time vermelho? O azul tá vindo, o azul tá vindo Relaxa, mano Intercepta os azuis Galera, sabe o time vermelho? O azul, relaxa Vou pegar ele nas costas, Spock Ninguém viu aqui, eu tô triste Galera, perdão Bocão, relaxa só Ó, ó Nem viu nada, ó Nem tá ligado Pronto Ô, TT Ô, TT Rapidinho Alguém tá com ouro aí Só pra gente fazer mais processão aqui? Proteção Eu gastei o nosso ouro aqui com uma bela espada Nossa Ô, Jessica O Jessica é consumindo, né? O consumista daqui Mano, tem alguém aqui, velho Nossa, eu sou o capitalista Eu, Spock Ô, ô, galera Ninguém viu o que eu fiz, não? Eu destruí a cama do vermelho, mano Parabéns, Cauê Você é uma pessoa muito incrível Ah, valeu Quando crescer Eu quero ser igual a você Ah, não Obrigado Posso sentar com você no regresso? Ah, ô Mano O Jessica, tá ligado que Da família eu não queria falar assim Mas vem cá, Jess Vem cá, vem cá, vem cá Rapidinho É que eu não posso falar Não, na verdade Eu vou falar pro Spock aqui, Spock Vem cá, ó Galera, me ajuda Que tem dois vermelhos atrás de mim Você é meu preferido, Spock Socorro Só que quero Bem feito Ô, Jess, vem cá, vem cá, vem cá Rapidão, rapidão Vira aqui antes de você começar Vem cá, vem cá Você é meu preferido Nossa Erra à vista Tá bom, Jess, tá bom? Esse menino é doido, gente Não conta isso pra ninguém, tá? Ó, tem ouro aqui, viu? Meus amigos Eu gosto muito de vocês Ah, TNT Para de roubar o ouro, velho Esse TNT é muito ouro Eu não roubei Mano, eu não roubei ouro Eu gastei o diamante pra comprar coisa pra ele Pra comprar uma bela armadura Ó como é que ele mente Não roubei ouro TNT Por que que eu disse, mano? Eu sou o maldo aqui Velho, me dá ouro, por favor Aí, ó, aí, ó TNT Ô, mano Peguei o belo arco Só pra dar uma flechada Aí, ó Roubando ouro, galera É sempre o TNT, mano Se alguém roubar ouro na sua vida É o TNT, velho Pode ter certeza Aí, ó Aí, ó Aí, ó Olha na tua mão Olha a prova do crime Olha a prova do crime Olha a prova do crime, Brasil Isso, eu tô Mano, a galera tá vendo Galera, por favor Cada ouro que o TNT rouba É mais um like, mano Por favor, ajude Ô, eu vou lá me sacrificar E matar uns vermelhos Demorou? Mano, na moral Mano, na moral Ah, o Jazz é assim Eu não fiz nada Eu tô fazendo nada Hoje A gente vai matar uns vermelhos Me sacrificar aqui Ah, ele tá indo vazando Tá bom, Jazz Eu vou te ajudar Tô indo atrás de você, Jazz Tá bom Ah, não É o Spock Tô indo atrás do Spock Tá bom Mano, o Spock é o que mais trabalha em casa, velho Olha o quanto ouro aqui Tem o vermelho Tem o vermelho Tem o vermelho Tem o vermelho Calma, calma Calma que eu tô indo no meio Calma que eu tô indo no meio A gente vai dar um Carpa Socorro Atrás Ô, TT, volta, volta, volta Jazz, Jazz, Jazz Aqui me ajuda, me ajuda Volta, TT Jazz Calma Vai, Jazz Boa, vamos dizimar Vai, vai Foi Outra, outro Vai, vai, vai Vamos pegar o próximo Boa, boa Vai, 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 vai Tem aqui Ó, ó, ó Vou pegar ele na lateral Vou pegar ele na lateral Vai, vai, relaxa Já era aqui Já era Já era Que time é esse? Não, para Não, palma pra gente Palma pra gente, ó Palma pra gente Olha lá, o azul lá Que isso? Aproveito que o azul O azul tá na base vermelha Ô, vamos na deles Vamos na deles Vamos na deles Vem, vem, vem Ai, precisa de bloco Alguém tem bloco? Vem, vem Aqui, ó Calma, não tenho Ah, ouro você tem, né? Aí, ó Tá vendo? Ouro você tem, né? Ô, seu safado Calma aí Olha isso aqui, mano Mano, cada like é um ouro do TT, velho Eu tenho certeza que ele tem uns 30 ali Olha isso, mano Mano, olha aí Cada um desse é um ouro aqui, ó Não, não Não, para Eu vou ficar na frente do ouro Filha da mãe Filho da mãe Mano, ele tá uns... Mano, a gente vai perder Só por causa do TT tá jogando esse ouro Pode ter certeza, galera Se a gente perder Por causa desses ouro Eu vou... Ai, tem um azul Calma aí, volta, volta Tem um azul aqui no meio Vem comigo Vem cá, vem cá, vem cá Ó, prepara pro impacto Calma aí Vai, 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 vai Só vai Prepara pro impacto Mano, olha isso, velho O cara não toca em mim, mano Eu sou hacker Na moral Eu sou hacker Na moral Prepara pro impacto 3, 2, 1 Agora Prepara pro impacto Que que é? Galera, todo mundo nos comentários aí Hashtag prepara pro impacto Uou, que isso Que tira ali, hein, mano Ó, tá vendo outro aqui, ó Tá vendo outro, ó Ixi, eu não vou conseguir Opa Combei, combei, combei Combei aqui, ó Ô, Jess Prepara pro impacto, vai, mano Prepara pro impacto, mano Mano Mano, eu vou lá Não vou fazer nada mesmo Eu vou lá Mano, eu vou fazer a coisa mais inteligente Que vocês vão ver na vida de vocês Que é ir pro time azul Cuidado, caminhão azul Vai, vai, vai Faz aí, Jess Faz aí, Ed Vai, vai Ó, Jess Nossa, que Vambora Fazer nada, mano Vai, Jess Vai, Jess Vai, Jess Aqui, ó Vai, vai, vai Ó, cuida de mim Cuida de mim Que eu tô sem espada Eu tô sem espada Vai, vai, vai Nossa, agora já era Agora já Acabou Matam Foi um Foi dois Ô, louco Foi dois Calma, calma Tá, falta mais Falta dois Falta dois Ah, velho Vou pegar ele aqui, ó Vou pegar ele na ilha amarela Ele tá na ilha amarela Ali, ali, ó Vermelho, vermelho Ó, só o azul Tchau, azul Até mais Então falta só um É o último aqui, ó É esse Foi mais um, mano Achei o último Galera, deixa essa kill pra mim, por favor Obrigado, família Obrigado Ô, vamos, não Vamos aloprar ele Vamos aloprar no Nossa, olha esse TT, mano Que malvado, tia Cara, né, meu Cara, quer Vamos jogar uma TNT Mano, eu tô do lado dele TT, ele não sabe Ai Ai Rapaz O Cauê perdendo Ó, o Cauê mora Ah, mano Você acha que eu vou perder um PVP desse, mano Me respeite Dá licença, né, mano Que eu baixei uma memória Olha, ele nem vai combar Ele, mano Não consegue me dar Mano Opa Dá licença, meu Brasil Que eu tô perigoso Galera Quem ficou em primeiro, velho Acredito nisso Ai, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Da melhor família Se você quiser que a gente continue Tem que ter mais de 12 mil likes Se tiver mais de 12 mil A gente sai A quarta Versão Quarta Quinta Não sei Ai tu falta mais um vídeo É isso, família Então muito obrigado Você que veio até o final Se você quiser se inscrever No canal de todo mundo Olha o... Não Tem o BB8 aqui Olha o BB8, galera Olha o BB8 Ui Ah, eu quero um Tá bom, galera Então é isso Muito obrigado Tchau Tchau